Uma estrela que não só levanta peso na academia, mas também levanta a hype de qualquer filme de ação de Hollywood. Estamos falando do incrível, do fenomenal, do único Dwayne The Rock Johnson. Ele já foi um astro da WWE, salvou o mundo em vários filmes e agora também está arrebentando nos contratos milionários. O cara é uma verdadeira força da natureza. Então, se você quer saber o quanto exatamente é o valor do cachê astronômico do próximo filme, do Dwayne Johnson, não saia daí. Shazam, prepara a calculadora. Mas antes, play na vinheta. Acabou de se meter na maior roupada, meu chapa. Opa, choque seletrizando a sua tela. Dwayne The Rock Johnson acaba de bater aí mais um novo recorde em Hollywood. Sim, meus amigos, ele está nadando em um mar de dinheiros e nós estamos aqui para contar todos os detalhes. Segundo informações do site Punk, Dwayne Johnson será o protagonista do filme Ride One, comédia de ação produzida pelo Prime Video e vai interpretar o personagem Commander Callion Drift. The Rock vai receber o pagamento de 50 milhões de dólares, aproximadamente aí 240 milhões de reais. Com esse pix na conta, com certeza daria para pagar alguns boletos e talvez uma fatura do cartão de crédito. Dwayne Johnson desbancou dois colegas de trabalho que estavam aí no topo da lista dos mais bem pagos de Hollywood. Robert Downey Jr. por Capitão América Guerra Civil e Will Smith pelo trabalho em King Richard, criando campeãs. Ambos estavam empatados com um cachê de 40 milhões de dólares. Um detalhe curioso é que o filme do Will Smith lhe rendeu o Oscar de melhor ator, mas quase perdeu a estatueta por ter lascado aí um tapa na cara do Chris Rock. Eu tenho uma dúvida, se fosse o The Rock do Anne Johnson que tivesse feito a piada, o Will Smith teria dado o tapa? E ele está bem aqui na sua presença. Recentemente, Tom Cruise entrou na seleta lista de mais bem pagos de Hollywood e conseguiu arrecadar 100 milhões de dólares com o filme Top Game Maverick. Mas a quantia arrecadada pelo ator incluía seu salário de ator, sua atuação como produtor do longa e também uma porcentagem na bilheteria dos cinemas. Essa não é a primeira vez que Dwayne Johnson recebe um cachê astronômico por seu trabalho. O ator já recebeu 23 milhões e meio de dólares pela sua atuação nos filmes Jumanji Bem Vindo à Selva e Alerta Vermelho. A Apple TV também está apostando alto em suas produções originais e, para isso, pagou a bagatela de 30 milhões de dólares ao ator Leonardo DiCaprio para reviver Martin Scorsese no filme Assassinos da Lua das Flores e o mesmo valor para Brad Pitt para atuar em uma produção baseada na Fórmula 1. A Netflix, é claro, não fica para trás na batalha pelo topo dos streamings. A videolocadora da era moderna desembolsou a quantia de 20 milhões de dólares para Chris Hemsworth e 10 milhões a Millie Bob Brown para reprisar seus papéis nas próximas sequências de Resgate e Anola Holmes. Red One promete ser um filme totalmente clichê de Natal. Os detalhes da trama ainda não foram totalmente revelados, mas o elenco conta com a participação especial de Chris Evans, o nosso único e exclusivo Capitão América. The Rock deu algumas dicas no Instagram de que Red One será uma mistura do filme De Ilusão Também Se Vive e Robson Shaw, o spin-off de Velozes e Furiosos. A pista revelada por Dwayne Johnson sugere uma comédia de ação com uma dupla muito aleatória e um toque natalino. Valeu, Natalinho! Quer coisa melhor do que Dwayne, The Rock, Johnson e Chris Evans se unindo para salvar o Natal? Tenho certeza que o bom velhinho vai poder descansar em paz aí depois de entregar os presentes na noite de Natal. É isso aí, galerinha! Por enquanto é só curtir o vídeo, preparados para uma aventura natalina com The Rock e o Capitão América. Que crossover mais aleatório, né? Comenta aqui embaixo sem compaixão. E antes de ir embora, deixa o like, se inscreva e ative o sininho para você ficar ligadinho com os choques. E você sabia que o Natal é uma época mágica em que a gente começa a fazer dieta só depois do ano novo? Que coisa doida, né? Câmbio e desligo!